A nova mesa diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte tomou posse nesta tarde. O presidente, vereador Wellington Magalhães, ficará no cargo até o final de 2016. Plenário cheio, parentes e amigos dos vereadores participaram da solenidade. Quem assume a presidência da mesa diretora até 2016 é o Wellington Magalhães, do PTN. Quando a pessoa se anda na cadeira, se sente o dono, né? Eu não vou sentir desse jeito. Eu vou sentir, eu sei a dificuldade que nós ganhamos nessa eleição, não foi fácil. Então eu tenho que compartilhar com os 40, até os que não votaram comigo. O primeiro vice-presidente será o vereador Henrique Braga, do PSDB. O segundo, Pablito, do PV. Coronel Piscinini, do PSB, assume a secretaria-geral. O primeiro e o segundo secretários são, respectivamente, Dr. Newton, do PROS, e Pelé, do Vôlei, do PT do B. Durante o discurso, o atual presidente afirmou que pretende exonerar todos os que compõem o gabinete da gestão anterior. A nova diretoria quer maior aproximação entre os moradores da capital e a Câmara dos Vereadores. O povo de Belo Horizonte pode ter certeza que nós temos que melhorar, temos obrigação de melhorar a imagem da casa. E eu vou estar como segundo secretário na mesa, vou lutar com garra para que essa casa seja respeitada. O ex-presidente, Léo Burgues, avaliou os últimos quatro anos de trabalho. É, de maior participação popular, é mais moderna, é mais transparente. Projetos como ficha limpa, como voto aberto, fim do 14º, 15º salário para os vereadores. É uma Câmara hoje mais democrática, com maior participação popular.